e alô pessoal na paz de cristo hoje então com mais um microfone para nossa playlist de microfones aqui do canal uma das maiores eu creio de desses microfones com preços populares aqui do youtube e hoje estou então com microfone sem fio duplo aqui essa marca com nome meio diferente né que é caibel modelo mavi 008 eu vou deixar o link na descrição ali o microfone duplo sem fio um ótimo custo-benefício realmente um preço bom ele é em vhf tá o que quer dizer isso aqui é uma frequência fm sempre o vhf ele vai ter um sujeito um pouco imagem interferência um rame com um pequeno ruído no fundo então por exemplo se o cara tiver um pé a grande coisa assim ele vai querer um microfone o hf vai ser mais silencioso mas uma igreja uma escola ele vai dar pra festa caroqueba perfeitamente uma boa cápsula né mostrar como ele chega aqui pra você microfone duplo né depois vou mostrar a base e vamos testar essa sonoridade o microfone vai vir lógico aqui eu já tô a base ali a base dois microfones tá ele é a bateria 9 volts vem duas baterias tá um cabinho para se ligar no caso vou mostrar depois ali manual de instruções em português tá não tem muito mistério mas às vezes pessoas são leigas né microfone já vou mostrar ele já tenho aqui o alcance dele aqui segundo manual é 40 metros até 40 metros então ele até o alcance um pouco maior do que alguns outros tá esse aqui é o microfone tá que eu fone bastão microfone bem ó assim achei ele é robusto em plástico o globo em metal lógico com o um off aqui tá liguei ele e aqui eu tenho multi na verdade você não vai usar porque se deixar ele mutado não sai som ele vai continuar consumindo bateria mas é mal se não você vai só desligar aqui ligar desligar né ele é a bateria dele vai embaixo bateria 9 volts tô usando a minha aqui recarregável que eu recomendo interessante vou mostrar o agora tô abrindo e mostrando o globo e também a cápsula né interessante a cápsula dela ó tá achei muito boa de som aqui é tipo um nylon aqui então ele tem os uns buraquinhos ali tipo assim como fosse para ter um respiro coisa assim ela não tem uma um amortecimento ele é tudo em plástico mas já deu para ver que a cápsula é boa de cara que a gente abre vários microfones ver que então que ela teve uma sonoridade assim o grave assim um timbre legal então vai servir para uma locução palestra uma pregação e para canto também vou tá comparando com meu microfone microfone com o fio né o sm58 é o próximo 58 da skp próximo que é um microfone que eu gosto bastante do grave dele eu uso todos os microfones como base esse aqui para comparar tá então vamos ver aí a luz então já vou testando aqui o meu para você ter a ideia do timbre tá esse aqui é o meu próximo 58 com fio e aqui vou testar comparar com este o coibeu caibeu o coibeu coibeu mavi zero zero oito alô som então você vê que ele é bem a ele ficou bom grave dele né bonita a sua voz fica bonita olha só esse aqui ainda lógico eu acredito seja um pouco melhor mas a cápsula desse microfone realmente é muito boa tá mas mesmo assim ó mas esse aqui ficou um pouco mais abafada tá na mesma caixa e a primeira vez que eu tive que ligar em canais diferentes ou seja esse microfone aqui tá ele tem um ganho muito alto então eu colocando os dois juntos eu tive que botar lá embaixo mesmo assim ele vinha bombando então e é diferente dos outros você vai ter que usar ali olha 25 por cento do volume dele que eu coloquei ele agora na entrada do teclado tá porque no caso com esse daqui deu muita muita disparidade de volume né porque esse aqui eu não esse aqui tem uma prele ele tem eletricidade né nele e aqui não é sem fio direto na caixa com fio direto na caixa então os dois no mesmo canal diferente dos outros não deu para regular não tá microfone com alto ganho um grave bonito nessa para poder se você quer um tipo uma vai ficar uma voz tipo mais para locução você vê olha a minha voz né tô falando normal ela sem microfone e olha como ele muda né o microfone então tem essa característica né cada cápsula tem um timbre tá olha só então o volume eu posso aumentar ele ali tá então aqui eu só deixei esse aqui talvez tá um pouquinho mais de volume posso botar ele mais aqui captação dele ó boa tá olha só não precisa tá colando ele vai e vem pegando tudo bem tá se eu botar mais volume se eu botar um pouquinho mais de volume na pré que eu tô em 25% tá vou aumentar um pouquinho alô som ao som não cheguei a 30 ainda se eu botar demais ali ele vai querer apitar tá alô som dos testes um então gostei até nesse ponto assim ó bastante o vhf ele pode dar uma pequena pequena ó que nem deu um mexer um pouquinho pode dar uma pequena interferência tá quanto mais volume você botar vai ter mais um homem que ali ó se eu desligar ali eu vou vou desligar aí para mostrar a base para você né com vídeo sempre eu faço os vídeos rápidos vamos ligar aqui aqui ele já tá querendo puxar uma vou desligar a base para mostrar para você como é a saída dele vai ter duas saídas tá não é uma saída só a saída dele vai ter uma antena antena de duas antenas não é retrátil antena tá não vai não tem função e aqui ele vai ter balanceado para cada microfone que sempre é interessante né ou os dois e uma só você tem poucos canais na mesa que eu usei agora eu venho cabinho de p10 que é curto né ou você pode usar balanceado para cada uma com o volume independente você observa aqui que eu tava usando esse daqui ó não deu um pouquinho mais de 30 por cento aqui ele já tava já bombando né então assim talvez você não vai poder usar muito volume nele é um bom eu ver hf como diz aqui né talvez um ótimo custo-benefício é quase preço de microfone com filme um pouquinho mais e aí você vai ter microfone sem fio então é isso aí gente vou deixar o link aí na descrição espero você tá procurando informações sobre esse microfone vai tá aí no link então grande abraço abraço até o próximo vídeo de um like aí que me ajuda bastante deus abençoe valeu e aí